Isso é super grave, isso é super grave A empresa sabe A empresa tem liberdade constitucional Ela fala o que quiser Entendeu? Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não A imagem é verdade Não pode, não A imagem é privativa, está na Constituição Federal. A imagem é privada, está na Constituição Federal, está na Constituição Federal.